O que é que é safado lá, hein? Vamos mandar Cate, 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 cate Açoe, açoe Açoe Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Quero aqui o safado lá, hein? Pessoal, acompanha tudo com ele Cês querem comigo? Não com cê não, eu quero que o safado lá Me solta! Acho que é o safado, a gente tinha aquilo certinho assim Fico caladinho, se eu gritar não vai tomar Vamo, vamo, vamo Vamo rápido Mano, cuidado ali pra baixo ali, ó As vezes o O cara pra forrar aqui, entendeu? A gente pode ter se prendido aqui É calção, hein? Forra ela, bigode De guiar mesmo, de guiar Vai mano, a joelha, vai, a joelha Amarra ela, amarra ela Vamo pra frente aí Não se mexe, não tenta fugir daqui Se tiver algum bração vai tomar, tira Vamo, bigode Mais rápido, bigode Bora, bigode Quietinha Sem retirar Eu já to bolado já, Gibi Já to bolado Tô sem ar, tira isso aqui Sem ar nada Não interessa, cala a boca Tira-se de mim, por favor Se você não conhece o inferno, você vai conhecer ele pegar a nossa mão Tira-se aqui pra mim, por favor Eu não tô conseguindo respirar Se eu morrer, você não vai conseguir pegar o que você quer Tira-se de mim, eu não preciso respirar Nosso assunto é nosso e dele A gente só que é o que nos pertence Eu preciso respirar, tira-se de mim Cala a boca Cala a boca, sua voz está irritando Cala a boca Cala a boca Tira-se de mim Cala a boca Bigode, você acha que tá falando demais, você apaga ela Eu só quero que o bagulho que é nosso, filho Tira-se da minha cabeça, por favor Cala a boca Droga, tá doendo, tira Não vai pra ela ficar falando, não Grandão, desmala aí, Grandão Não, eu preciso respirar, tira-se de mim Eu já tô bolado, eu já falei que eu tô bolado Desmala aí, Grandão Desmala aí É a última vida É a última vida Se você ficar falando demais, vamos te apagar aqui É só tirar, não tô andando Cala a boca, você não tem que irritar nada aqui não Tira Vai lá, Gibi, a vira pra nós Gente, eu tô com sede, eu quero água Eu tô com sede, tô cavando O que você quer? Água Vamos usar água pra ela Brunão, fique inativo aí Quero água Socorro Socorro 触re As Edwards Então a primeira vez Tei Tá aqui, mano. Mano, vamos logo, vamos logo. Mano, é o mesmo lugar, rapaz. Você viu o que é que os caras... Podem. Você viu o que é que os caras estão fortes ali? Mano, é minha esposa que tá aqui, mano. O que é que nós vamos fazer? Vamos logo, mano. Vamos enrolar não, Marcelo. Vamos tomar cuidado de ciclos. Vai estar fora. É como é que nós estamos. Os caras estão fortes. Mano, o que é que eles querem com a Débora, Marcelo? Mano, você buscou me arrepender, né? Algumas coisas. Os caras nem é boas. Mano, eu tô apavorado, véi. Mano, hoje ele deve estar forte, mano. Ele deve estar em mais gente. Como que eu não vi eles entrando dentro da minha casa, mano? Que c***. Mano, hoje eu vou acabar com esses caras. Você vai ver, Marcelo. Cuidado, é muito pior. Mano, eu vi a Débora. Mano, ele tá até embaixo, Marcelo. Mano, ele tá amarrado. Mano, ele tá amarrado, Marcelo. Mãe, você tá amarrado pelo canal, Marcelo. Qual que é a história, mano? Você tá amarrado pelo canal. Eu tô aqui, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegar lá em cá, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver igual aquele celular. Fechou? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.